Rapaziada, olha aí rapaziada, tá lá papai, tá lá papai, tá lá papai, paga ou não paga mano, é o K-Drop rapaziada, é o K-Drop Bom, depois de muito tempo trazendo vídeos pro K-Drop e sempre trazendo atualizações dos eventos que tá rolando Hoje sai um evento especial, pra comemorar o meu fone novo rapaziada, eu decidi trazer um vídeo abrindo essas caixas aqui E mostrando pra vocês como que funciona o evento novo do K-Drop aqui, testando, ver se é bom, qual caixa é melhor pra ser aberta E por aí vai né rapaziada, como vocês podem ver, o evento claro aqui é o evento de futebol ou push-suit, não sei Mano, é muito louco rapaziada, esses eventos do K-Drop eu acho que é fantástico por questão de qualidade e carinho que o K-Drop entrega pra gente nesses eventos né Então vamos lá então rapaziada, eu vou fazer o seguinte ó, tem várias caixas de diversos times né Como vocês podem ver, tem da Alemanha, tem do Brasil, eu vou começar pela do Brasil, escrita ainda como Ney Ney significa o que? Neymar, que é o que representa o Brasil rapaziada Então vamos lá então, pra abrir 5 caixas dessas eu vou gastar R$64,00, ela não é... Ô, já lucrei, mas ou esse fone meu é muito alto ou aqui tá muito alto, tá ligado? Pronto, abaixei um pouco Vou abrir mais uma, tá no modo rápido rapaziada, agora eu entendi, saquei essa ideia Mas as duas vezes que eu abri, eu já consegui lucrar velho, as duas vezes que eu abri já veio muito bom Lembrando que cada caixa é R$12,00, R$12,00 pra fazer uma abertura rapaziada E aí, vale ou não vale a pena? Vamos ver agora né Ó, veio uma skinzinha legal, acredito eu, R$7,00, mais uma Lembrando que com R$12,00 rapaziada, você pode ganhar facas de R$1.200, R$1.114 e muitas outras skins cara Vale muito a pena você abrir essas caixas do K-Drop por conta disso Sempre que você faz uma abertura, a maioria das vezes volta o valor acima de 50% Ou se não, pagam muito, tá ligado? Aqui ó, veio 50% mano, isso é muito bom Mas assim galera, você que tá querendo montar um inventário no CS ou coisas do tipo Eu recomendo que o senhor faça o seguinte Que você pegue seu dinheiro, você já tem uma skin que você quer, pá Já tem uma noção de qual que você quer Você vai já compra de adiantado já, pra você não ter a chance de perder Porque é o seguinte, os sites, K-Drop, que seja, são sites que são 50% Você tem a chance de ganhar muito, mas também tem a chance de perder rapaziada Principalmente se você for emocionado, então faça essa metragem, tá ligado? Já tira uma parte pro K-Drop E já tira uma parte pra você comprar uma skin que você já talvez queira, tá? Como vocês podem ver, deu mais lucro pra gente quando a gente abre 5 de uma vez Então vamos abrir 5 de uma vez, pra ver se essa caixa do Menino Ney vai pagar pra gente O louco, aqui pagou, mano, impossível não pagar, véi 133 reais, tá vendo rapaziada? Abri 5 de uma vez Eu sempre tive essa conspiração, eu testei muitas caixas no K-Drop E sempre que eu abro mais caixas, a chance de eu lucrar é bem maior, mano 33 não deu muito lucro, mas pela outra que já lucrou tranquilo, né? Nem todas as caixas, rapaziada, vão dar lucro E de certa forma isso é normal, tá bom? Isso é normal, porque você pode lucrar muito mais nas outras Eu já fiz um, dois e esse será o terceiro sorteio do canal Dessa vez será o sorteio mais caro São mais de 13 mil reais em skins Para todos os usuários do cupom DNXCSGO Além disso, vocês irão ganhar 10% de bônus Mais 3 reais somente de usar o cupom Fora os bônus do evento Então use o cupom, faça o seu depósito utilizando o cupom DNXCSGO Entre no link da descrição e ative a sua participação no sorteio Serão 3 facas LOR Isso será a sua mudança de vida Então, boa sorte a todos Ó, a caixa do Menino Day tá aprovada, tá? A gente não teve lucros exuberantes Mas assim, lembrando que é uma caixa que... Cara, você pode... Se você perder um saldo aqui a mais, você tenta no melhorador, etc E muitas outras coisas, tá? Cara, tem a caixa do Alex lá da Espanha, cara 1.282 reais Eu acho que eu vou abrir uma nesse vídeo, tá, rapaziada? Uma dela ou duas Então eu vou começar Deixa eu escolher mais um time aqui pra mim abrir aqui Da Dinamarca, Portugal Portugal! A rapaziada que é de Portugal Já manda um salve aí no chat Deixa o gostei aí pra gente, hein, rapaziada? Porque eu vou abrir a caixa de vocês Vamos ver se vocês vão pagar uma abertura do DN, velho Ô, louco, mano! O Hyper... Nossa, esse vinho tinha até Gertuf, velho! Beleza, pagou! Primeira caixa já veio 90 reais Então eu vou arriscar 5 caixas, mano 384 reais Eu sou louco? Eu tô louco? Eu sou louco? Vamos, mano! Vambora, rapaziada! 384 reais Cara, veio o Skins Masterpiece Quanto que deu? 213! Eu acho que não pagou Não pagou mesmo Perdendo metade Vamos abrir mais uma Vamos dar mais uma com mais uma chance, hein? Mais uma chance, hein? Vamos ver Nossa, não sei, velho Se vai pagar, mano 258 não pagou, rapaziada Não pagou Mais uma vez Vou acreditar mais uma vez Mas como vocês podem ver Sempre paga próximo a 50% ou mais, tá ligado? Agora pagou, não é possível, mano Não pagou? What the fuck? Vamos colocar o melhoramento Pra ver se vai pagar Aqui pagou o melhoramento Beleza Boa Boa Aqui deu lucro, rapaziada A caixa é boa, rapaziada Mas só que, né? Eu não sei, velho Vamos lá, rapaziada Pra não ficar muito extenso esse vídeo Eu vou abrir uma desse Frederico aqui E depois vou abrir uma do Alex, tá bom? Vamos lá Desse Frederico aqui De qual time? Não sei Cara, nem sei qual é o país que é Mas vou abrir uma Já vi que tem skins extremamente legais Beleza Eu não acho que vai pagar 300 e pouco Mas pagou 293 A caixa vale 600 reais, mano Jesus amado Mas pode vir skin de 12 mil Dá pra vir skin de 6 mil reais Dá pra vir muitos skins, rapaziada Eu vou fazer uma loucura E vou abrir logo 5 caixas dessa aqui, rapaziada 5 caixas dessa aqui Vamos ver se vai dar lucro Ou se não vai pagar, mano 3 mil reais, rapaziada Vamos ver de qual é que é, velho Nossa! Duas talão, rapaziada Duas talão Meu Deus Pagou demais, velho Meu Deus Agora eu tô suave, rapaziada Agora eu tô suave Tô suave Nossa, Frederico Tu me salvou daquele naiper, irmão Tamo junto Caraca, rapaziada Fomos pra 35 mil de banca Olha a caixa do Frederico 600 reais Veio duas talão de mais de 3 mil reais Lembrando que mesmo que tá o valor de 3 mil aqui Quando a gente sai pra nossa conta Costuma tá quase o dobro de valor Se não for mais, mano Então vamos lá Aqui eu vou abrir só uma só do Frederico Duas Duas, como eu prometi Vamos ver o que vai dar, rapaziada 1.200 e pouco Ai, será que paga, mano? Ah, ó Lembrando Nossa! Que isso? 3.714 What the fuck, mano? Foi muito bom isso, cara Eu não tava esperando isso, rapaziada Eu não estava esperando isso, rapaziada Porque, ó Pode vir de 800 reais E pode vir até 3.714 Pelo jeito A gente pegou a melhor que tem da caixa, mano Ainda ganhamos 5 mil e poucos pontos Do novo evento, velho Que isso, rapaziada Como eu falei que eu vou abrir duas Eu vou continuar com a minha promessa Vou abrir duas, rapaziada Você é louco Lucramos demais nesse novo evento, tá, velho? Que é mais uma Mais uma Mais uma luva Essa eu acho que não paga, rapaziada É impossível 796 reais Assim, rapaziada Não é que ela não pagou Quer dizer que eu tenho que vender Ou fazer o upgrade Você pode, tipo assim Jogar safe, tá ligado, mano? Você pode jogar safe Pegar uma faquinha Ou pegar uma coisa Você já lucrou, mano Melhor você fazer Garantir o lucro Do que você, tipo Sacou? Ou você perder Ou tentar, tipo, um upgrade Rapaziada O upgrade é muito bom Que vocês podem fazer Tipo, pegar uma faquinha Que seja Às vezes você pegou um drop legal Você pode tentar pegar Uma faquinha, tá ligado? Eu não acho que vai pagar, não Mas vamos ver se vai pagar Hum... Quase que pagou Mas o upgrade, rapaziada Tem muitas chances De você lucrar Eu perdi 400 Eu vou colocar 800 na jogada Vou perder também Porque eu tô Tô pra perder hoje, né? Tô pra perder hoje Tá de brincadeira comigo, né? 800 mais 400 1200 Então eu vou colocar 1200 Agora nessa brincadeira também aqui 1200 Eu quero 1200 Ah, 1200 Agora eu vou pegar uma de 2400 Não quero nem saber, mano Agora vai pagar, né? Não é possível Para, rapaz Para, rapaz Para, rapaz É mentira, mano Se tá de brincadeira Eu perdi 2400 Agora eu vou ter que pôr Uma talonzinha Agora eu tenho que pagar, mano É possível, velho Que isso, mano? Perdi 6k, mano Vou colocar 6 e pouco Agora também Foda-se Eu sou louco, rapaziada Olha aí, rapaziada Tá lá, papai Tá lá, papai Tá lá, papai Paga ou não paga, mano? É o K-drop, rapaziada É o K-drop Galera O que eu fiz aqui Foi muito arriscado Mas deixa eu te explicar Uma coisa Você pode fazer essa estratégia Que é uma estratégia Que eu vou trazer Mais pra frente Sempre Porque é o seguinte Ó Você começa do baixo Eu comecei do alto Eu comecei querendo lucrar muito Mas você pode começar Com as skins mais baratas Tipo, vai 2x Ó Vamos lá Perdeu aqui O que você faz? Você multiplica o saldo Tá ligado? Depende da sua banca, rapaziada Você tem que tomar cuidado Para você não quebrar ela Já multiplica o saldo E bó Ó, pomba E aqui eu pus mais Sem querer Não era pra pegar isso aqui não Acho que deu lucro Beleza, rapaziada Lucrou Sacou Entendeu, irmão? Essa é a realidade, mano Vamos lá, rapaziada É isso, mano Não tem muito o que falar não, né? Só tem que falar, rapaziada Do sorteio pra vocês, mano Sorteio de quase 13 mil reais No K-drop, mano Literalmente Quase 13 mil reais No K-drop Tá bom? São essas faquinhas aqui, ó Butterfly Lore Bayonetta Lore Shadow Daggers Lore Tá bom? Pra você participar Tem um link na descrição aí, rapaziada É muito bom Recomendo vocês participarem O sorteio tá esperando só ter 200 jogadores Mas a gente tá com mais das metades Então vem comigo E bora que bora, tá bom, rapaziada?